Fala, meu povo! Beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Canal Bianca Tuller! Se inscreva! Todo de mão, se inscreva que eu tô aqui! Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a polêmica barra disse-me-disse sobre o blá-blá-blá que tá dando naquele meu vídeo que eu fiz sobre... Aliás, expondo a minha opinião sobre o canal Manu e Flávia. Pra você que não viu esse vídeo, não sabe do que eu tô falando, cliquem no primeiro link aqui da descrição que eu vou deixar o vídeo pra vocês estarem dando uma olhadinha. E aí sim vocês voltam pra esse vídeo pra vocês poderem estar entendendo o que tá acontecendo. Mas vamos lá. Hoje você dar a sua opinião na internet é a mesma coisa que você pedir para morrer. Porque o que acontece? A pessoa é sincera nas suas opiniões, é sincera nas suas palavras, a gente expõe isso pra vocês, expõe a verdade. E tem muitas pessoas que não aceitam, não sabem lidar com isso e começa a cair de palma em cima de você, te criticar, falar bosta, falar abobrinha, ficar de mimimi, ficar de blá-blá-blá. Sério, tem preguiça pra gente assim? Porque tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E com ele, meu amor, você faz o que você quiser. Então tem aquela questão, sabe? A vida, cuida da sua que eu vou cuidar da minha. E todo mundo sai, ó, feliz pra caramba. Eu não consigo entender essa gente, porque, tipo assim, se a gente dá uma opinião, expõe algo com sinceridade, o pessoal cai de pau em cima. Agora, se a pessoa esconde, a pessoa fala um monte, é uma pessoa de mentirosa e os cacete. Vocês têm que se decidir. Ou trepa ou sai de cima. Vocês querem saber a verdade ou vocês não querem? Vamos colaborar, vamos aqui entrar em um censo, porque não tá dando, tá? Então o que acontece? Por isso que tem muitas blogueiras, muitas youtubers e youtubers femininas que escondem várias coisas dos inscritos, que não querem expor muita coisa, que não ficam se pronunciando em questão de nada. Por quê? Hoje tudo que você faz na internet é motivo pra críticas. Existem críticas que elas são construtivas, que são críticas que você absorve pra você mesma, tá melhorando você. Isso é muito importante, porque são críticas construtivas. E se é pra melhorar, beleza. Mas tem pessoas que simplesmente param a vida delas, param o que elas estão fazendo, pra vim dar pitaco e palpite na vida alheia, né? Então onde eu tô querendo chegar com isso? Eu dei a minha opinião sobre um canal e tem muita gente falando assim, ah, elas amadureceram, por isso que elas não quiseram mais. Gente, não é, porque olha só. Por questão das bobeiras, vamos dizer assim, de quando elas eram crianças, beleza. Mas isso não justifica a falta de conteúdo, a falta de compromisso, a falta de ética delas. Por quê? Eu amadureci, beleza. Eu não vou ficar fazendo bobeira pra sempre. Show. Mas a partir do momento que eu me comprometi a estar aqui no canal, a estar postando vídeo pra vocês, a estar trazendo conteúdo, eu tenho que dar as minhas caras por aqui, entendeu? Agora, independente se eu amadureci ou não, beleza, eu fazia vídeo de culinária. Poxa, eu não quero mais fazer vídeo de culinária, eu não tô mais gostando, não tá mais tendo a minha vibe. Então eu vou fazer vídeo de maquiagem, vou fazer vídeo de humor, entendeu? Ah, a questão do amadurecimento. Tem muita gente falando que elas deixaram o canal de lado porque elas amadureceram. Gente, tem muitas youtubers bem mais velhas, tem até senhoras que tem canal no YouTube, seja de receita, seja de dica, seja de qualquer coisa, até de maquiagem tem. Então eu acredito que não seja por isso. Por quê? Se a questão fosse só o amadurecimento, se fosse só pra elas terem amadurecido, o que que ia acontecer? Elas iam trazer conteúdos mais, digamos assim, pra idade delas. Mas a questão não foi isso, simplesmente elas deixaram o canal de lado, entendeu? E assim, eu expus a minha opinião, 99% das pessoas me apoiaram, concordaram comigo, mas teve um pessoalzinho enjoado que ficaram falando umas coisinhas que tipo assim, não me ofendem, né? Porque eu sou imbatível, meu amor. Brincadeira. Mas o que acontece? Não me ofendem, só que são pessoas que estão perdendo o tempo delas, né? Pra me dar visualizações. E é como eu sempre digo, pra você que assistiu e não gostou, obrigada pela visualização. Então, meu anjo, não perde seu tempinho, não. Vai fazer uma coisa produtiva, tá bom? Então, basicamente é isso. Então é por isso que muita gente não, muitas pessoas não expõem a opinião que tem, porque é isso, a pessoa dá uma opinião sincera sobre algo, sobre determinado assunto, quer cair todo mundo de pau em cima da pessoa. Então, assim, é difícil. Então, basicamente, foi isso que eu tinha pra falar pra vocês. Pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa seu like. Pra você que não gostou, obrigada pela visualização. As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram, que eu tô postando stories toda hora, todo dia. Pensa na pessoa viciada em postar stories, sou eu. Então, se você quer ver meu dia a dia, quer me acompanhar, quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro, me segue no Instagram, que é na descrição também. me segue lá pra gente conversar e virar best friends. Tá, meu amor? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.